Esse novo filme da Netflix tem a Millie Bobby Brown vivendo uma princesa que fica ali durante uma hora e meia se escondendo e correndo de um dragão que tenta matar ela. E temos fortes vibrações aqui de casamento sangrento e a princesa, aquele com a Joey King. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso durante o vídeo. Só que assim, pra ser sincero, já deixo claro nessa introdução que a Donzela, que é o filme que a gente vai falar hoje, é aquele filminho bem básico que a Netflix tá acostumada a fazer, não se sobressai tanto. Porém, ele não é ruim, e isso já é um grande mérito pra ele. Porque a Netflix também é bem daquelas que gostam de fazer um filme ruim, mas esse daqui não entra na lista de ruim, não. Pelo menos pra mim, eu achei ele super agradável. E hoje vamos falar sobre Donzela, sem spoilers, até porque não tem muito o que desenvolver com spoilers no filme. E já vai deixando seu like que é muito importante, se inscreve no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes e me conta nos comentários o que vocês acharam do filme, que eu quero saber a opinião de vocês. Na trama desse filme, nós conhecemos a Elodie, uma princesa de um reino pobre, governada por seu pai e pela sua madrasta. Ela recebe o convite pra se casar com um belo príncipe de um reino muito mais rico, e ela precisa do dinheiro, né? Mas a Tadinha descobre que as aparências enganam, e a nova sogrinha dela não é nada boazinha como ela aparenta ser. Apesar que ela não aparenta também não, né? Ela tem uma cara de maldosa desde o primeiro momento que a gente conhece ela. Mas só a cara, né? Às vezes ela podia ser legal. Mas ela não é. E esse filme lembra muito Casamento Sangrento, onde a protagonista casa com um cara que ela achava que era super normal, e aí ela vai conhecer a família dele, né? Durante o casamento, tem todo aquele desenrolar de ela ficar presa na casa, a família colocar ela pra fazer um jogo de pix-com de mortal, onde todos tentam matar ela, porque tem ali um ritual, um pacto que eles fizeram. Enfim, Casamento Sangrento é perfeito, assistam. E agora, vamos juntar Casamento Sangrento com a princesa, estrelado pela Joey King, onde a gente vê uma jovem princesa prometida por um sociopata cruel. Ela não quer casar com ele, ela recusa ele, sequestra ela, põe ela numa torre. Alguns mechernagens aparecem pra matar ela e ela tem que fugir, tem que se salvar. Já falei sobre esse filme nesse vídeo aqui em cima, mas ele foi retirado da Star Plus, tristemente. Mas ele também é divertido, igual a Donzela aqui. E esses dois filmes que eu acabei de mencionar, tem protagonistas fortes lutando pra salvar suas vidas. Então, aqui em Donzela, isso não é diferente. Na verdade, a gente tem uma protagonista forte que corre de um grande dragão que tá tentando matar ela. E a Elodie tem que usar sua inteligência e sagacidade pra fugir desse dragão antes que ela seja incinerada. E a premissa no primeiro momento é muito divertida, ela te deixa empolgado. Eu, pelo menos, curti o ritmo do começo do filme. Achei que foi uma introdução legal do reino que a gente tava conhecendo ali. E também uma introdução legal da história da protagonista. Gostei. Todo esse começo me deixou intrigado, principalmente a cena depois do casamento, que tem uma reviravolta deliciosamente boa. Que ali a gente vê um dos personagens jogando, né, Elodie, dentro da caverna do dragão. E como eu não vi o trailer, eu fiquei impressionado com essa cena. Mas, assim, depois disso, o filme até fica intenso na primeira sequência de ação na caverna. Onde a gente vê essa personagem tentando ali, de todas as formas, se esconder, se proteger. A cena acaba sendo bem coreografada. Mas nada consegue elevar a história depois de tudo isso que a gente já viu. O filme fica meio sem ritmo a partir desse momento. Porque tudo se torna repetitivo. É só mais uma cena da Elodie fugindo. É só mais uma cena da Elodie tentando se salvar. E como a gente viu que a história já teve uma boa reviravolta antes mesmo ali dos primeiros 40 minutos de filme. Fica difícil eles conseguirem entregar outra reviravolta tão boa quanto a primeira. E acaba que a gente passa quase 50 minutos vendo a Elodie gritando, correndo e se escondendo. E pensando em formas de fugir desse dragão. Dragão esse que conversa com ela. Então o dragão fala. Esse é um ponto interessante do filme. Achei que foi uma coisa que me surpreendeu. Eu não esperava. Tanto que ele é Elodie e dialogo em vários momentos. Mas o diálogo dos dois é tão simplista. Que assim, daria pra ser resolvido tudo rapidamente. Tanto que quando a gente descobre a história, né? Em torno da caverna. Em torno das outras princesas que já passaram lá. E também morreram em virtude, né? De tudo que tava rolando. Em torno desse rolê aí envolvendo o dragão. Acaba que o próprio filme se torna menos gratificante por conta desse reviravolta. Que é super choxinha, sabe? Você fica... Ah, era isso? E assim, a Elodie vira e mexe. É aquela personagem aqui no filme que é muito astuta, sabe? Ela consegue ali fazer armas de uma forma muito rápida. Ela consegue pensar rapidamente também pra resolver algumas situações. Mas também tem alguns momentos que ela parece muito mais burra do que ela aparenta. Porque ela só podia ter gritado pro dragão e falado Ô, meu filho, ó, minha mão tá cortada aqui. A louca lá passou o sangue dela pra mim. Eu não tenho nada a ver com a família daqueles doidos. E é isso. Ela podia só ter falado isso. Mas a querida, não. Preferiu postergar tudo isso. Toda essa explicação pro último minuto. Se o dragão fala, já fala pra ele o que tava rolando. Mas não, ela fica fugindo, se escondendo. Ela já tava ali na pedra. Próximo ao dragão, ela podia ter falado. Mas não, ela esperou até o último minuto. Eu fiquei, ô, minha filha, eu vou te surrar, hein? Então tem alguns momentos aqui no filme que dá uma raivinha, mas eu relevei. E falava dos efeitos do filme. Que em alguns momentos eram bons e em outros momentos eram questionáveis. Até porque o filme tem vários cenários bem construídos de verdade. Não são ali fundo verde. Mas toda a sequência dentro da caverna acabava sendo CGI. Então era muito CGI a todo momento. Então tem uma hora que você notava que era tudo artificial. Mas na maior parte do tempo, você até esquecia disso. E aproveitava o que você tava vendo. Tanto que o CGI do dragão, pra mim, tava muito bom. Então eu consegui passar um paninho. E sem contar que a Millie Bobby Brown também tá tão boa aqui no filme. Ela tá maravilhosa interpretando a personagem. Que ela engole toda a trama. Ela consegue sustentar o que a gente tá vendo durante 1 hora e 50. E claro, eu preciso dizer que ela tá linda com aquele cabelo ruivo, com os figurinos. Os figurinos desse filme são muito bem desenhados. É uma das partes mais legais dele. Eu particularmente gostei bastante. Mas vamos ser sinceros que faltou utilizar bem os personagens coadjuvantes aqui. Esse é um ponto que eu tenho que destacar. Eles tinham a Angela Bassett no elenco, interpretando uma boa drasta, né? Que é madrasta, o contrário. E usaram ela por só 10 minutos, no máximo. Eu fiquei muito chateada que todo o elenco de apoio não teve tanta relevância na história. O tadinho do Nick Robinson aparece aqui pra fazer carão e é esquecido e só volta a aparecer no final. E a própria vilã é mal abordada na história. Porque ela é aquela vilã que quase nem tem muita motivação pra fazer o que tá fazendo. Parece coisa meio que legado de família. E só isso. Então você acaba meio que nem ligando muito pros personagens secundários. E você também não entende muito o que tá rolando em torno desses tais personagens. E acaba sendo meio chato, sabe? Poderiam ter trabalhado melhor isso. Mas claro que pro filme de 14 anos, que foca na Amelie Bobby Brown e vende o filme como Amelie Bobby Brown, como protagonista. A gente sabe que é aquele filme de streaming que a Netflix tá tentando vender pros fãs de Stranger Things. E eles vão gostar muito. Eu particularmente gostei muito do filme. Acho que é assim, é aquele filme Sessão da Tarde que entrega muito o que ele promete. Que é ser um filme Sessão da Tarde divertido. Nada mais que isso. Então, na minha visão, foi um bom passatempo. Mas é um passatempo que tem seus erros, entendeu? Então não me entendeu mal. Gostei bastante do filme. Mas ainda assim, ele tem errinhos ali que criticamente, analisando, poderiam ser melhorados em alguns pontos. Mas todos da Amelie vão gostar. Fãs de Stranger Things vão curtir. Algumas pessoas vão reclamar. E tá tudo bem. É mais uma adição de catálogo da Netflix que não se sobressai tanto. Mas é aquele abraço quentinho pro final de semana, sabe? Pra gente assistir e se divertir. E era isso que eu tinha pra falar hoje, gente. Me conta aí o que vocês acharam do filme. Me conta a opinião de vocês lá nos comentários. Lica no like que é muito importante. Se inscreve com mais conteúdos e histórias de filmes. Fico por aqui. Beijo e tchau.